Amigos, meus irmãos, voltamos com mais mensagens da Palavra de Deus, voltando, dando esse estudo para vocês, mensagens para casais que Deus vai falar e está falando, Deus vai abençoar e está abençoando vidas, está abençoando lares, está abençoando casamentos. No vídeo anterior, nós compartilhamos com vocês falando sobre a primeira linguagem do amor, que foi palavras de afirmação, ou seja, você levantar o seu conde, elogiar o seu conde, falar o quanto ele é importante, o quanto ela é importante na sua vida. E agora a terceira, a segunda linguagem, melhor dizendo, que é a linguagem do amor, né, a segunda linguagem do amor, presentes. Primeiro, palavras de afirmação, segundo, agora que nós vamos aprender a linguagem do amor, presentes. Quem é que não gosta de ganhar presentes? Tem alguém, será que não gosta de ganhar presentes? Presente sempre será uma expressão de amor. Um presente diz, essa pessoa estava pensando em mim. Os presentes são provas físicas e visíveis de consideração, carinho e respeito, e ele não precisa ser caro, o que vale a intenção. A intenção é muito importante, mas o que faz toda a diferença é a sua transformação em gesto concreto. Presentear e receber presentes é uma linguagem do amor. Tome a decisão de usar essa linguagem com o seu conde. O importante não é o preço do presente, mas a consideração que ele demonstra. Use papel colorido, aqui vai algumas dicas, olha, use papel colorido ou qualquer cor para escrever para o seu conde. Faça um cartão, entregue no dia dos namorados ou em qualquer dia. Preste atenção no que o seu conde gosta. Anote o que ele ou ela gosta, o que deseja ganhar. Surpreenda depois do jantar com o presente desejado. Então, fica essa a dica para você. Presentear. Você, às vezes, não tem o costume de dar presente. Não precisa ser um presente caro. Mas o presente, ele é uma prova de amor. Ele é uma prova de amor, ele é uma prova de amor ali concreta. Você pensou em dar um presente, você comprou um presente, não precisa ser caro, não precisa ser algo grande. Mas, ou um cartão aqui mesmo, temos um cartão, colocar ali um cartão, escrever ali no espelho do banheiro, falar o quanto que ela é importante, o quanto que ele é importante, deixar o papel na cama. Enfim, onde ele vai passar ou ela vai passar. Você sabe que ela vai passar ali, ela vai abrir aquela gaveta. Com certeza vai no banheiro, tem um espelho, vai ver. Então, deixe essa mensagem de amor. Então, o ato de presentear, ele sempre será bem-vindo. Então, tenha isso no seu coração em presentear. Presentear, falar ali, expressar o seu amor. E fica essa dica aqui, o cartão. Enfim, é algo que o Deus possa inspirar para você. Mas, então, fica essa linguagem do amor aqui, a segunda. Presentes. Vou falar a terceira linguagem do amor. Atos de serviço. Ajudar nos deveres da casa é fundamental para o seu cônjuge. É uma expressão profunda de amor. Preparar refeições, lavar a louça, cortar a grama, lavar as roupas, lavar o carro, ajudar com as crianças, limpar o banheiro. Todas essas tarefas são atos de serviço. Exigem tempo, esforço, energia e, por vezes, habilidades nessas habilidades. Mas, essa é a linguagem predominante do seu cônjuge. Se essa é a linguagem predominante do seu cônjuge, ao fazer algo que ele aprecie, estará comunicando claramente o seu amor. Crie hábitos. Ele cozinha. Ela lava a louça. Crie esses hábitos. Ela cozinha, você lava a louça. Ela ajuda o seu cônjuge, ajuda o seu lar. Se esse é a linguagem do amor predominante do seu cônjuge, atos de serviço, ela gosta que você ajude na casa, no serviço da casa, ajude. Ela faz uma coisa, você faz outra. Entra num acordo. Crie hábitos. Ele cozinha, ela lava a louça. Ela cuida das roupas, ele corta a grama. Um ajuda o outro. Não espere só que uma pessoa faça, mas ajude na casa, ajude nos deveres da casa. Você tá ali também junto, ajude. Ajude a organizar a casa, manter a casa organizada. Às vezes, você não tem essa rotina em sua casa. E muitas vezes, você não tem essa rotina na sua casa aqui. E vai ser estranho se você começar a partir de hoje a fazer. Vai ser estranho para o seu cônjuge. Ela vai estranhar. Mas, esteja atento a isso. É normal, porque você não faz se você não tem esse costume. Eu tô falando isso pra vocês, se você não tem esse costume. Mas, não estranhe se ela estranhar. Esteja preparado, porque ela tá estranhando que você tá ajudando, mas é algo que você não faz. Ela vai pensar alguma coisa. Então, não... Então, esteja preparado para isso. Tá? Um exemplo aqui. Querida, gostaria que eu limpasse o banheiro hoje? Olha só o que ela pode pensar. Você está querendo dizer que eu não estou limpando direito? Tá vendo? Esteja preparado para reações iniciais não pouco animadas. Seu cônjuge pode levar algum tempo para entender que você está sendo sincero. Ao completar a tarefa, ouvirá algumas palavras de afirmação. Então, esteja preparado. Você não tem costume de ajudar na casa. Tudo fica para sua esposa. Agora você vai ajudar. Quer fazer tudo na casa. Não espere uma boa... Uma boa atitude da parte dela, não. Ela vai achar estranho. Até que ela veja que você está sendo sincero, realmente. Tá? E no final de você completar a tarefa, com certeza você vai receber palavras de afirmação. Porque toda mulher gosta de ser ajudada na casa, principalmente pelo marido. Ou seja, ela se cansa. Só ela que faz, só ela que organiza. E ela organiza e os demais não ajudam a manter a casa organizada. Ou seja, é só bagunça. Então, isso não é fácil. Então, se a linguagem do amor da sua esposa é o ato de serviço, se esforce nessa linguagem predominante do amor. E com certeza você vai ter o seu cônjuge, o seu casamento abençoado no nome de Jesus. Deus abençoe você. Deus abençoe o seu lar. Para a glória de Deus. Hoje nós aprendemos a segunda linguagem do amor, que foi o presentes. E a terceira, atos de serviço. Conhecendo a linguagem predominante do seu cônjuge. Deus abençoe você. Deus abençoe o seu casamento no nome de Jesus.